O primeiro mês de 2019 mal chegou ao fim e já temos uma catástrofe de proporções incalculáveis. O rompimento da barragem de Brumadinho tirou centenas de vidas humanas e comprometeu o meio ambiente de maneira irreparável. Infelizmente, desastres naturais como esse fazem parte da história do Brasil, com tragédias dessa magnitude cada vez mais frequentes, seja com fogo, vento, água ou terra. Hoje, no Laboratório 2000, vamos conhecer alguns dos acontecimentos mais destrutivos do Brasil. Em 1963, foi a vez do Paraná virar um inferno. Um incêndio devastador atingiu 128 cidades do estado, e 2 milhões de hectares foram completamente devastados ao longo de dois meses. Os campos estavam secos em razão das fortes geadas daquele ano, e como era de costume, os lavradores faziam pequenas queimadas para limpar o terreno. Uma vez que o incêndio teve início, não demorou muito para o fogo avançar sem controle. Foi o pior incêndio registrado no Brasil, e um dos maiores do mundo. Em um relatório elaborado pelo governo do estado, o cenário foi descrito, na época, por um sobrevivente, o demônio reinou por aqui e trouxe todo o fogo do inferno com ele. Outros incêndios marcantes da nossa história incluem o Edifício Joelma em 1974, a Boate Kiss em 2013, e o Museu Nacional em 2018. Mas foi a partir de 1998 que o Brasil aprendeu a difícil lição de que não é exceção para o resto do mundo no que se refere a incêndios florestais. Com essas palavras, começava o relatório oficial do Ibama sobre o grande incêndio de Roraima, que consumiu mais de um quarto do estado naquele ano, principalmente por causa da derrubada de florestas da região. Em outubro de 2017, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, sofreu o maior incêndio da sua história, queimando cerca de 25% da área total da reserva, o equivalente a metade da cidade do Rio de Janeiro. Caso tivesse ocorrido antes da última ampliação do parque, em junho do mesmo ano, um incêndio, que durou 15 dias, teria destruído entre 80% e 90% da vegetação. Vale lembrar que a Chapada tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Acredita-se que o incêndio tenha sido criminoso, provocado por fazendeiros insatisfeitos com o aumento do tamanho da reserva. Os incêndios ocorrem naturalmente no cerrado na estação chuvosa, em consequência dos raios, mas não na estação seca, quando ocorrem somente pela ação humana. E é justamente essa ação humana que tem tornado difícil a vida dos bombeiros no estado do Espírito Santo, que já chegaram a atender 30 ocorrências por dia. Ao longo do trecho da BR-101, que passa pelo estado, mais de 270 incêndios foram registrados nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A falta de chuva e o clima seco têm contribuído para agravar a situação. Mas os bombeiros afirmam que mais de 90% desses incêndios acontecem por causa da ação humana, seja por alguém que bota fogo no lixo ou joga guimba de cigarro perto da mata, por exemplo. Que feio, hein? Pois é, de acordo com dados do INPE, a ação humana ainda é a maior causadora de incêndios florestais no Brasil. De janeiro a setembro de 2017, foram detectados 185 mil focos de incêndio em florestas brasileiras. E é melhor não torcer pro vento levar o fogo pra longe. Talvez você não saiba, mas o Brasil é considerado o segundo país mais propício para a formação de tornados, perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso acontece porque o país faz parte do corredor dos tornados da América do Sul. Falando nisso, uma rápida explicação da diferença entre tornados, ciclone, tufão e furacão. Ciclones são movimentos de ar giratório que envolvem centenas de quilômetros, sendo necessária imagens de satélite para ter noção da magnitude. Os tornados atingem uma área menor e são visíveis diretamente, porém alcançam velocidades superiores. O grau de destruição é até maior que o do ciclone. Já tufões e furacões são tipos de ciclone que receberam nomes diferentes, baseados apenas na localização geográfica onde ocorrem. Mas voltando ao Brasil, o caso mais famoso aconteceu em 30 de setembro de 1991, na cidade de Itu, em São Paulo, quando um tornado atingiu uma intensidade 4 na escala Fujita, que vai até 5. Ônibus foram arremessados, mais de 2 mil casas foram destruídas e a cidade ficou devastada. Esse foi o maior e pior tornado da história do Brasil. Mas não para por aí. Em 2005, na cidade de Indaiatuba, São Paulo, tivemos o primeiro tornado com multivórtices a ser registrado no hemisfério sul e o primeiro violento do Brasil a ser registrado através de várias imagens. Em 2015, em Santa Catarina, 2 tornados atingiram o oeste do estado e cerca de 800 mil pessoas foram afetadas, e em 2018 um tornado de intensidade 3 atingiu 24 cidades gaúchas. Isso são apenas alguns dos casos mais famosos, pois entre 1990 e 2011 foram registrados pelo menos 205 desses fenômenos meteorológicos em território nacional. Esse aumento de número de tornados no Brasil se deve, principalmente, ao crescimento populacional. Com a urbanização do Brasil, muitas famílias deixaram as áreas rurais e foram morar nas cidades, iniciando um processo de grandes ocupações diárias. Ao longo do tempo, o despreparo e falta de planejamento urbano no Brasil permitiu que esse fenômeno social gerasse problemas de grandes proporções. Nas últimas décadas, foi alarmante as inúmeras tragédias relacionadas com desastres naturais. E, por mais intenso que sejam os fenômenos, a falta e as más condições da infraestrutura no país tornam ainda piores os problemas a serem enfrentados. Praticamente todas as regiões do Brasil já sofreram com inundações. Popularmente usa-se o termo enchentes, mas há uma linha tênue que diferencia enchente de inundação. Na primeira, o nível da água aumenta, porém sem que isso gere o transbordamento. Quando isso ocorre, estamos lidando com uma inundação. Todo rio ou corpo d'água tem uma área em volta que costuma inundar em determinadas épocas do ano. Portanto, essas inundações, também chamadas de enchentes, são muito comuns. O problema é que, com o crescimento desorganizado das cidades, que não respeitam esse limite natural de transbordamento, esse fenômeno natural pode causar transtornos e destruir muitas vidas. Como na enchente de Porto Alegre em 1941, no Rio de Janeiro em 1966 ou em Santa Catarina em 2008, quando cerca de 60 cidades e mais de 1 milhão e meio de pessoas foram atingidas. Em 2011, uma enchente com deslizamento de terra no Rio de Janeiro matou quase mil pessoas e deixou cerca de 35 mil desalojadas. Uma tragédia que muitos compararam com a do ano de 1967, quando um grande deslizamento de terra na região da Serra das Araras soterrou 1.700 pessoas e apenas 300 tiveram seus corpos encontrados. De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, deslizamentos de terra são a maior causa de mortes por desastres naturais. De 2008 a 2011, cerca de 2.500 pessoas morreram assim. E tudo indica que, se depender de certas empresas, esse número só vai aumentar. Em novembro de 2015, o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração causou uma onda de lama de 18 metros de altura que destruiu Bento Rodrigues, em Minas Gerais, e contaminou o Rio Doce. Apenas um mês depois, foram retiradas 11 toneladas de peixes mortos. Uma barragem, ou represa, é uma barreira artificial construída para a retenção de água em grandes reservatórios, normalmente para abastecer zonas residenciais, industriais e para produção de energia elétrica. No caso da barragem de Fundão, ela acomodava rejeitos provenientes da extração do minério de ferro retirado de minas da região. Esse foi o maior desastre ambiental do Brasil. E acredita-se que o efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos 100 anos. Aqui na terra, nem precisou passar tanto tempo. Apenas 3 anos depois, outra barragem da Vale rompeu e a avalanche de rejeitos de mineração devastou parte da cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até a gravação desse vídeo, havia pelo menos 276 desaparecidos e 84 mortes confirmadas. E o número de vidas destruídas não para de subir. Quando desastres como esses acontecem e os responsáveis não enfrentam as consequências, deixando o rastro de destruição pra trás, devastando áreas inteiras de florestas, poluindo rios e contaminando o solo em prol de um consumo desenfreado e retorno financeiro, fica claro ao poder de destruição não da força da natureza, mas sim da força humana. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ricardo, o editor dos vídeos, tá? A gente tem que passar um recado. Alguns de vocês perceberam no vídeo anterior que a gente deu um pequeno errinho, falando que a água era transparente e também pelo motivo dela ser azul. Na realidade, ela não tem o mesmo motivo do céu. E ela também não é transparente, a água é sim azul. A gente está deixando um link aqui embaixo do canal Ciência Todo Dia, que tem uma explicação bem rápida e bem legal sobre, e já vamos deixar a lista de dica como um canal pra vocês conhecerem. Beleza? Então é isso, até semana que vem e no próximo vídeo. Valeu! Esse foi o Laboratório 2000, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima! Tchau! Tchau!